E aí galera, tô passando aqui ó, e convidando todos vocês pra ir comigo até o mar pequeno. Tempo tá feio galera, já choveu bastante já hoje, tá garoando um pouco, a mocinha vai abrir aqui, já abriu agora sentido mar pequeno, quero ver se eu cruzo a ponte hoje, só se o mar tiver meio, eu sei que tá ventando um pouco, mas eu vou arriscar assim mesmo, e todos estão convidados pra ir comigo. E se você ó, tá navegando aí, caiu diretamente, partiu a aventura com os carros, então caiu no lugar certo, a aventura de hoje vai ser no mar pequeno galera, quero cruzar por baixo a ponte do mar pequeno que liga, Praia Grande, São Vicente, uma ponte gigante, dá medo, olha que linda, essa ponte aí, essa ponte galera, liga, Praia Grande, São Vicente ou vice-versa. Se eu sei que a correnteza tá forte mesmo, sempre tem uma correnteza aqui galera, Eu tenho que tomar cuidado pra não ser jogado nas colunas, Mas é uma sensação boa, uma sensação única, é gostoso de vez em quando correr um perigozinho assim, A adrenalina vai a mil, é faca na caveira moçada, vamos lá todo mundo comigo aqui passando, Vou ter que remar muito hoje, Pois é, vamos lá todo mundo me acompanhando aqui, Gente, é uma sensação boa, tá remando aqui nesse mar pequeno, Não tem onda galera, mas a correnteza aqui é forte, é forte mesmo, Ela puxa, puxa pra trás e tá ventando, Você dá duas remadas pra frente e duas pra trás, e assim se vai, Vamos lá todo mundo, gente aquele lado de lá ó, Ali é São Vicente, Do lado de cá, praia grande, Essa ponta é grande moçada, Mas é muito bonita, Sempre fica um monte de pessoas em cima, O perigo também é galera, As pessoas jogarem a vara, o onzol, E você não se furar, vai passando por baixo, Tomar, ficar esperto, O pessoal fica pescando de vara, Com o onzol de cima, É um perigo constante, Tem que ficar bem esperto mesmo, Pode acontecer um acidente, E tomar muito cuidado, Pra não ser jogado nas colunas, né, Nas colunas, Tá ventando bastante, Mas gente, é muito gostoso, É uma sensação única, Estar aqui, Passar embaixo dessa ponte, Pô, É muito, Nesse sentido aqui gente, Eu estou ó, São Vicente, Sentido ponto e pênis, Tá ventando muito galera, Ventando muito mesmo, Esse sentido aqui ó, É São Vicente, Mas é tipo uma, Tipo não, Ali é concentrada uma favela galera, Muito perigosa aquela região ali, Bem sincero, Aquela região ali é bem perigosa mesmo, Todo mundo fala, Eu tenho a vontade de cruzar essa ponte, Pô, cima andando, Todinha andando lá, Começando lá na, Em São Vicente, Até Praia Grande, Mas todo mundo fala, Que eu vou ficar sem, A, Meu equipamento de filmagem galera, Todo mundo fala, Se você for, Você vai ficar sem, Seu equipamento de filmagem, Não arrisca não, É muito perigoso, Ali em cima, Naquele canto lá, Esse lado aqui, Nem tanto galera, Praia Grande, Não, Agora aquele lado de lá, Em São Vicente, O bicho pega, Lá ali é faca da caveira, Ó, Aquele lado de lá, Viu, Ali é faca na caveira, O lado de cá não, Vamos lá, Todo mundo comigo, Passeando aqui galera, Remando forte comigo, Faca na caveira, Uma sensação muito boa, Tem que ter coragem, Gostar de remar, Eu gosto, Acho uma sensação boa, E saber que eu tô navegando aqui, Não sei o que tá passando aqui por baixo, Ou se eu sei que tem peixe, E é profundo, E tomar cuidado, Pra não cair, Pra não se afogar, Né? É aí que mora o perigo, Você acha que nada bem, Mas nunca, Pô, Gente, Você não sabe a distância que você tá daqui, Você tá navegando aqui, Remando, Você olha tudo muito longe galera, É tudo muito longe mesmo, A gente acha que é perto, Mas não, É tudo longe, Já fiz até um calo aqui na mão galera, Tanto remar, Mas é lindo, Mas é lindo, Essa visão aqui, Pega essa visão aí galera, Viu moçada, Pega essa visão, Vai lá moçada, Me segue, Dá essa moral pra mim, Vou ficar feliz pra caramba, E saber que você vai fazer parte da minha família, Então vamos junto, Vamos lá, Todo mundo aqui ó, Me acompanhando, Fazendo esse percurso aqui, Remando, Faz de conta que vocês, Vocês estão remando aqui, Junto comigo galera, Faz de conta, Boa, Vamos lá, Todo mundo, Isso aqui serve pra relaxar um pouco, Engraçado moçada, Onde entra dezembro, Eu me sinto tão bem, É uma felicidade imensa, Mas quando vai ser o próximo ano de Natal, Eu não me sinto muito bem não, Fico meio triste moçada, Não sei o que acontece comigo, Entendeu, Não sei o que acontece mesmo, Todo ano é assim, Entre o mês de dezembro, Eu acho gostoso, É panetone, Comer panetone, Comer comidas diferentes, Mas vai se aproximando, Dia 25, Vai se aproximando o Natal galera, Me baixa um, Fico meio caído, Por isso que é bom, Remar um pouco, A vida continua, Mês de dezembro é o mês de dezembro né, E a vida continua galera, Isso aqui serve pra animar um pouco, Se eu sei que tá ventando bastante, A andulação na água galera, É vento, E vai puxando você, Você rema, Rema, E não vai pra frente, Mas é gostoso assim mesmo, Tem que ter força nos braços, Tem que ter muita força mesmo, Gente galera, Me desculpa mesmo, Tô rouco pra caramba, Não sei o que aconteceu comigo, Não sei se foi Covid, Eu sei que tomei todas as vacinas, Mas é a gripe, Não sei galera, Mas eu não tô sentindo muito olfato não galera, O olfato sumiu, Por isso que eu desconfio, Que é Covid, Eu fui no hospital, Pedi pra fazer o exame, Mas a moça falou que não era preciso, Passei aqui no postinho, Aqui em frente de casa, Ela falou que tava faltando as coisas, Mas é assim mesmo, Tomar cuidado, Olha que lindo, Olha que visual, Muito gostoso, Tá fechado e tá garoando um pouco, Moçada, Tá garoando um pouco aqui, Gente, Eu não vejo a hora, Quando tá passando por baixo da ponta, É uma sensação tão boa, Tão boa, Antigamente, Eu sempre, Quando eu passo de carro, Antes de, A primeira vez de cruzar essa ponta, Aqui por baixo, Remando, Eu tinha uma vontade, É o meu sonho galera, Era um sonho que eu tinha de consumo, Era pra passar aqui por baixo da ponte, Remando, Graças a Deus, Consegui, E consigo sempre, Me sinto feliz, Pá caramba, Tá sempre remando aqui, É muito gostoso, Olha que visualzinho bacana, Vamos lá gente, Vamos curtir isso aí, Vou falar menos, E vamos curtir esse visual aqui comigo, Junto comigo, Espero que goste do vídeo, Espero que você esteja, Todo mundo esteja bem, Estou bem galera, Estou bem mesmo, Eu comentei que fica um pouco, Vai chegando, Chegando já, Dia 25, Fico meio pra baixo, Não sei o que acontece comigo, Mas estou bem assim mesmo, Por isso que eu venho remar um pouco, Vamos lá, Todo mundo comigo, Ventando essa ondulação, Ó, Tá vendo, Gente, Eu dou duas remadas pra frente, E vou duas pra trás, É complicado, Tem que ter força no braço, Já fiz até um calo, Aqui na mão, Vamos lá, Todo mundo, Gente, Não é fácil não remar, Estou passando embaixo da ponte, Ok, Embaixo da ponte, Galera, Sensação muito boa mesmo, Está passando aqui embaixo dessa ponte, É muito gostoso, Uma sensação boa, Boa, Em saber que você está vivo, Tem força, Tem garra, Obrigado Deus, Obrigado mesmo, Gente, Ó, Espero mesmo de coração, Que todo mundo esteja bem, E vamos ser todo mundo feliz, Vamos lá, Todo mundo, Ser feliz nessa vida, Remando junto com o Oscar, Nessa, Na remada da vida, Pois é, Já passei a ponte, Estou deixando ela para trás, Muito gostoso mesmo, Tchau, Um beijo no coração de todo mundo, E fica essa imagem gostosa aí, Dessa ponte do fundo, Galera, É grande para caramba, Fui, Moçada, Espero mesmo de coração, Que vocês tenham gostado do vídeo, Ok? É um pouquinho de mim, Da minha alma, Do meu coração, Tudo isso aqui é feito com carinho, Moçada, Não esquece de me seguir, Moçada, Vou ficar feliz pra caramba, Tchau, Fui, Beijo no coração de todo mundo, Tchau,